Alexandre XRE 300, mais um vídeo falando sobre Avéces, aproveitando aqui nossa viagem, estamos passando agora na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas. Cidade histórica aí, o Delmiro Gouveia foi um grande empreendedor, teve empreendimentos que eu conheço em Pernambuco e aqui em Alagoas, possivelmente teve também em outros estados. Inclusive aqui tem um memorial, aqui à esquerda tem um memorial do Delmiro Gouveia, aí tem a história dele aqui. Visite Memorial Delmiro Gouveia. Voltando a falar da Avéces 650, acredito que esse é o quarto vídeo, se você chegou agora, volte aí, alguns vídeos e veja os outros que eu falei, são vários temas sobre a Avéces 650. Fazendo esses vídeos porque as pessoas entram em contato pelo Instagram e ficam perguntando sobre a Avéces 650. Pessoas interessadas em comprar. Eu vi o pré-á, não dá pra ver não, porque ele é pequeno e é muito ligeiro. Eu matei ele porque ele tava querendo andar na mulher, a mulher dele passou na frente, ele correu atrás e depois o matou. Tu passou por cima também? Vi, vi. Não, tu não passou por cima não, ele pegou de lado assim. Com o pré-á, infelizmente o bichinho saiu do mato, atravessou a pista e foi atropelado aí que não teve como evitar. O pré-á é um bichinho parecido com um rato, só que mais gordinho e acredito que ele não tem um rabo feito rato. É um roedor né, que vive nas matas. Então, voltando aqui sobre a Avéce 650. Eu acho uma excelente moto né, as motos que eu tive, assim não dá pra comparar diretamente com a Avéce 650. Eu tive uma, a primeira moto foi uma CG 125 e depois uma XRE 300. Sei 15 anos com a, com a 125 e 2 anos com a, com a XRE 300. A minha terceira moto é aqui a Avéce, estou com ela há 3 anos. E assim, a medida que os anos passam, que você vai se acostumando mais com a moto, é que ela fica ainda melhor. Porque no início você tem uma certa, pra quem veio de uma moto menor, você tem uma certa dificuldade em se adaptar a ela. Porque o modo de pilotagem é diferente, ela é bem mais pesada. Uma das principais características que dificultam a adaptação é o peso dela né. Por exemplo, se você pegar um terreno arenoso, ela vai sair muito de frente. Porque ela é pesada e o torque também né, tem um torque bom, 6,5 kg. Então você vai ter um pouquinho de dificuldade, se você está vindo de uma moto menor, até uma moto de 300. 300. Mas nada que você não, não se acostume. Basta ser prudente e ir evoluindo aos poucos na pilotagem com a moto. Foi o que eu fiz, estou aqui vivo, inteiro. E hoje já uso a moto num ritmo mais, mais frenético, do que quando eu comprei. Estou aqui com a garupa, nós estamos viajando, fizemos uma viagem de 480 km. Para uns é uma boa viagem, para outros é quase um bate-volta. Depende do costume, da experiência de cada um. Passamos 3 dias. E de casa para essa cidade de Piranhas que a gente foi, foi 480 km. Só que acabamos de sair de Piranhas e o painel da moto indica, vamos ver aqui quanto indica, 780 km. Então a gente andou bastante por aqui. Aí o pessoal perguntar é, cansa andar nessa moto, andar muito, viajar a longas distâncias? Cara, cansa em qualquer moto. Porém, essa aqui é confortável. Principalmente para o piloto. Eu já falei isso em alguns vídeos, um ou dois vídeos anteriores. É uma sequência de vídeos que eu estou falando sobre o assunto. E falo sobre o garupa e o piloto. Olha aí, falei sobre o garupa, né? O piloto estou falando agora. O piloto é confortável. O banco na parte do piloto, ele, ele, se você vai para frente, ele é estreito. Então, para você parar no sinal, um off-road, você colocar os pés no chão, é melhor você deslocar o corpo para frente. E se você desloca o corpo para trás, ele é bem largo. Parece uma poltrona. E tem um encosto de lombar. Então, para o piloto, é muito bom esse banco. Já para o garupa, eu já falei. Veja aí nos vídeos anteriores. O painel, ele ajuda, por exemplo, eu uso aqui o trip B, nesse caso. O trip B para marcar toda a viagem e o trip A, eu zero toda vez que eu abasteço. Para ter uma ideia aí de o quanto a moto pode andar, por exemplo, quando atingir meio tanque, normalmente a gente para para abastecer. Mas se por acaso não tiver um posto disponível nesse momento, a gente continua andando. E pela quilometragem rodada, eu tenho uma ideia de quanto ainda resta de gasolina. E caso venha a dar alguma falha no indicador de gasolina, eu terei uma ideia de autonomia que eu tenho ainda disponível. Aqui também indica o range de quanto você pode fazer. Pronto aqui. A gente acabou de abastecer. Estamos rodando aqui a setenta e poucos quilômetros por hora. Ela está indicando aí um range de quatrocentos quilômetros. Está aqui 398. E faz. Faz até mais do que isso. Já cheguei a rodar acho que quatrocentos e quarenta quilômetros com ela sem abastecer. Agora numa tocada suave e urbana né, perto de casa, perto de postos. Só para testar mesmo. E não fico fazendo isso com frequência. Os retrovisores são muito bons, bonitos, aerodinâmicos. E ele é bem resistente aqui ó. Ele não é mole. Então ó. É até difícil de você mudar de posição. Porque é uma moto ágil. É o mesmo retrovisor usado na Ninja. Eu acredito que é o mesmo da Ninja 650. Então é uma moto veloz. E tem que ser resistente. Senão a força do vento iria tirar ele da posição. E ele não sai. Você pode correr que ele não sai da posição. E nem na vibração ele também não sai. Para mexer nele tem que ser com a moto parada. Porque você tem que usar as duas mãos. Então ponto positivo aí para os retrovisores. É tem gente que tem toque né. O cara comprou uma moto. Ele tem que customizar. Cara eu não vejo necessidade de customizar essa moto. Ela já para mim ela já é perfeita. A única customização foi. Que é necessária. Proteção aqui da sua garganta né. Contra a linha de. De pipa. E esse item aqui do acelerador. Como eu já falei no vídeo anterior. Os vídeos anteriores. Se você chegou agora no. Nesse vídeo. Confira aí os vídeos anteriores. Nossa o vídeo já tem dez minutos. Vamos no sentido Garanhuns. Em Pernambuco. Estamos em Alagoas ainda. Vamos ver o Gouveia. Agora é chão meu velho. É chão. Agora é só reta. Reta, reta, reta. Faz uma curvinha aí. Mais reta, 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 reta. Aqui é com esse item do acelerador aqui ó. Ó. Você continua acelerando a moto sem esforço nenhum. Só deslizar a mão aqui ó. Show de bola meu velho. Ó. Então isso aqui ajuda muito. Para você não cansar a mão. Já falei aqui em vídeo anterior. E estou falando agora que. Customização não é necessário. A não ser que. Bom. Cada um tem seu gosto pessoal. E fica a critério de cada um. A moto é muito confortável cara. Para viajar. E no trânsito urbano também é boa. Muito boa. Já falei aí. Já falei de faróis. Os faróis são bons. São halógenos e são bons. Falei do custo das peças né. Que a rede autorizada aí. Explora bem aí o cliente. Falei também que é uma moto que tem peças mundialmente né. É uma moto mundial. Ah não falei aqui da bolha. Falei da bolha né. Mas não falei do ajuste. Ela é ajustável em seis centímetros. Você pode variar linearmente. De zero a seis centímetros. Agora é ideal que seja parado. Que você tem que folgar dois parafusos lá na frente. Como se fosse uma borboleta. Na mão mesmo. E ajusta linearmente na função desejada. Eu sou baixinho e gosto dela baixo. Eu não gosto de ficar enxergando a estrada através da bolha. Apesar de ser uma bolha cristal. Cristal com fumê. Mas eu não gosto dele. E também. Sou muito calorento. Sinto muito calor. Gosto do vento batendo em mim. Aí quando está chovendo. Aí as vezes eu aumento para. Para não ficar levando chuva na viseira. Diminui bastante a. Água que vem na viseira. Inclusive insetos né. O inseto bate na bolha. E não bate na viseira. Aí depende do ajuste que você fizer. Para quem é alto. É. Vai ter que usar. Ou comprar uma bolha maior. E vende como acessório né. Paralelo aí. No. Comércio na internet. Ou usar um. Um difusor né. Que coloca aqui e fica mais alta aqui. A bolha. Tem para todos os gostos. Na internet. Ela não vem com suporte aqui. Para colocar GPS. Você tem que colocar por fora. É o painel dela. Vamos citar aqui o que tem no painel. Vamos lá. Deixa eu. Aqui. Temos o odômetro. Trip A. Eu uso o trip A para. Marcar o quanto. Caramba. O vídeo está longo. Vejo você no próximo vídeo. E voltamos a conversar.